Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu e o Lucas estamos na casa da vovó. Isso mesmo! Vovó! Vovó! Olha lá, apareceu de novo, cara! Pera, pera, deixa eu... vou esperar aqui só pra ver. Ah, apareceu um vovô no andador aqui, mano, sabe, quebrando. Vamos lá, minha gente, vamos abrir a casa da vovó. Vamos descer por aqui, Lucas. Gente, essa vovó aqui não é a nossa verdadeira vovó. Isso aqui é a Granny! Não é a Granny, não. É sim, é o mesmo mapa, só muda um tiquinho. É aqui, ó. Abriu a porta. Hum, a gente tem que... Cookie! Cookie, eu te amo, cookie! Eu peguei tudo pra mim. Você pegou aqui? Ai, meu Deus! Era os cookies da vovó! Corre! Pode! Sobe as escadas, sobe as escadas. Eu nem sei o que eu faço. Pode, Lucas, você não vai conseguir subir a escada rapidão, não. Ah, o velho! Ai, meu Deus, tem até uma cadeirinha que sobe a escada, mano. O velho. O velho tá... Ai, é o velho da cadeirinha também tá ali. Você tinha que ter pegado a chave. Ai, pegou nós dois. Galera, é pra... Aqui, a chave tá aqui, Lucas. Você pegou a chave? Uhum. E eu acho que eu tenho que pegar ela também. Tem que ser nós dois, só a sua chave não serve. Ah, vovó, que fica com o Zé diferente. Ai, meu Deus do céu. Espera aí. É... Te pegou de novo. Sobra pra cima. Pega e sobra. Então eu continuo? É isso. Boa, continua. Vamos lá, galera. Eu já peguei a chave. Vou vazar que eu sei que ela sobe naquela cadeirinha ali. O marido dela tá aqui. Se a gente pegar. Hã? O que acontece se a gente pegar? Se ela me pegar? Não, se a gente pegar a cadeira dela. Uh! Cara, ainda bem que você subiu. Vambora? Uhum. Cuidado com os porão! Não é você que caiu, não foi eu não. Olha, eu tô em cima do porão dela já, Lucas. Tô te aguardando aqui, velho. Cuidado que é prego puro lá embaixo. Você tá me vendo? Tô não. Deixa eu olhar pra trás. Ah, tô te vendo. Agora sim. Ai, ai, ai. Cai em cima do espeto. Tu, eu te falei que o negócio era perigoso e eu mesmo caí. Essa doeu. Ah, essa parte aqui que tem essa madeira aqui, você já tem que andar nela e pular. Sai fora pra lá que você quebrou ela. Ah, deu pra pular. Achei que não ia dar pra pular, não. Opa. É desse lado. Lá de cá. Simbora, gente. Ó, esse na minha frente aqui, igual eu falei com vocês, é o Lucas. O bonitão. Ah, mas mais ou menos. Não. Nós estamos numa grande disputa aqui pra sair da casa da vovó. Porque ela quer nos matar, porque nós pegamos o cookie dela. Boa, Lucas? É. Tô de boa. Vamos lá. Cuidar com as armadilhas do vovô caçar bicho aí, ó. Eita. Olha aqui a beirada. Nossa, meu Deus do céu, cuida a beirada, mano. Cuidado. Imagina se fosse na vida real. Nó, armadilha, aquela e corta o cara no meio. Não fui eu que sebarrei em você, não, né? Não foi sim. Foi não, foi não. Não foi. Meu pai tá querendo me atrapalhar. Não, eu tô te esperando aqui, ó. Tô aqui em cima aqui, tô te esperando. Vem cá, garota. Ai, eu vou tirar o soninho aqui. Oh. Tô brincando. Tô brincando, brincando, mas é verdade. Não, arame ele não mata não, mas ele dói. Mas se aquele arame tiver uma cerca elétrica aí. Aí. Aí já era, né, mano? Vovô, você sabe que vovô sempre faz armadilha, né? Aí, ó. Beleza, nós já estamos aqui no terreiro. Já saímos da casa dela. Ai, meu Deus do céu. Qual é o lugar? Ah, quase que te pegou, mano. Foi, foi. O quê? Ai, meu Deus, um túmulo. Ai, ai, ai. Então a caveira aqui, ó. Ainda bem que ela não vai vir. Quem foi enterrado nesse túmulo? Não sei, não. Espero que não tem nosso nome lá. Não. Espero que não tem nosso nome. Ih, a menina acabou de morrer. Eu já vi uns pedaços de uma Roblox caindo ali. Roblox? Ah! Roblox. Ai, eu tô esperando, cara. Me espera aí. Pedregulho, eu tô te subindo aqui. Eu tô te esperando, ó. Beleza, eu tô te vendo. Tem uma menina aqui também, ó. Venha, Lucas. Você está quase me apanhando. Muito bem, garoto. Vai ser... Ô, você já passou na minha frente, né? Não morre, não. Boa. Isso, garoto. Vamos lá. Elevador. É cada um por si. Eu vi você subindo, tipo, ele levitando. Eu vi o... Ah! Eu tô vendo você ali, ó. Ah, você chegou. Você tava flutuando. É, você também. Vamos embora. Agora aqui as escadas... Se isso fosse na vida real, eu nem ia tentar subir essa escada. Preferia morrer mesmo. Nó. Do que ficar subindo. A escada de giratório é gigante. Tá igual daquelas das torres do castelo. Tá doido, velho. O tamanho desse tempo. Menor. Se alguém precisa que fosse na vida real, alguém pulasse ali... Deixa eu ver. Viraria Lego. No assalto demais. Bora. Jurava que tinha lava aqui embaixo? É. É spin. Ah, é aqui. Eu tô seguindo você aqui, ó. Ah, não. O que que é isso? O que que é isso? Ficou escuro, velho. Ai, meu Deus do céu. O que que é isso? É o Kiko. Te pegou também? Do nada você fala que é o Kiko. Ah, mas não é o Kiko. Não, tá parecendo o Kiko, mano. Pera, ó. Ah, tá. Eu já tô vendo onde que tem que ir. Ai, já. Segue, me segue. Eu vou seguir, eu sei. Ai, me pegou. Ó, ó. Tem vários. O mesmo cara que me pegou, te pegou também. Tem vários aqui. Ó. Um, ó. Vai pra cá, ó. Até um. Um. Vai. Vamos lá, galera. Aqui, talvez. Ai, meu Deus do céu. Pra cá, Lucas. Acho que é pra cá, ó. Ai. Ai, Kiko me pegou. Ai, meu Deus do céu. Kiko me pegou, cara. Ai, ai, ai. Ah. Eu não sei se eu tô indo pro caminho certo, porque as Kiko me pegou. Um nerd me pegou. Eu consegui, Lucas. Você conseguiu? Peguei uma escada. Subi a escada. Pera, onde que você passou? Cara, aquele túmulo lá embaixo é cheio de pessoas mortas que viraram zumbi. Pera, onde que você passou? Lucas, eu nem sei, cara. Só sei que eu fui fugindo. Vira, vira. Uh. Cara, você foi mais rápido que eu, mano. Sai do poço. Sai do poço. Lucas, você tá saindo do poço, galera. Ah, ainda bem, cara. E agora? E também, quem... Quem... Como esse cara arrumou de ir nessa casa? Ah, isso é que não... É, galera. Eu acho que nunca mais eu vou querer passar uns dias. na casa da... Ai, meu Deus, a vovó aí, Lucas. Ai, me pegou também. Pulei em cima dela. Aqui a vovó tem mais bigode que eu. Verdade. Vamos embora. Eu acho que a gente tem que sair por trás aqui, Lucas. Não deixa, não deixa. Te pegou, te pegou. Foge, cara. Vem. Ai, tem que abrir aqui o porão, ó. Uh. Desci. Uou, cara. Eu abri as portas. Eita, na porta aqui, ó. Você vai pra me esperar? Vou te esperar aqui no porão aqui, mano. Acho que ela não desce, não. Ela só sobe. Meu Deus do céu. Vai, Lucas. Eu te aguardando assim, menino. Tá aí, dá e foda ela. Não deixa eu te pegar, não. A vovó, ele tá mais cocunda que tudo. É verdade. Essa vovó com andador tá correndo mais que nós. Ficou. Beleza, ganhei. É, assustador ver ela ali embaixo. Ela tá dormindo. É, tirou uma... Ó, tirou uma soneca. Limpei. Se me apavorar, se me apavorar, por favor. Tá. Vamos lá. Você fica apavorando a gente, aí não vai nada mesmo. Se você ficar quieta, aí você consegue. Vai lá. Vai lá, Lucas. Passa, então. Eu não vou usar a manete, não. Não gosto disso. Deixa eu sentar no seu lugar. É, tá bom. Vai lá. Quero até ver se você vai conseguir passar alguma coisa, gente. Não, já era eu que tava aqui. Não, estranha, ruim pra controlar. É, eu falei pra você. Eu tô vendo que você vai passar nem na primeira fase. Ah, então você não tá falando isso. Então tá bom. Você vai ver. Vai lá, Lu. Eu quero até ver, gente. O que você vai passar pra mim. Porra, garoto. Boa. Quer me dar aí agora? Não, você vai morrer. Aí, ó. Duvidou de vizinho, viu? Eu vou cortar essa parte do vídeo, galera. Eu passei. Não, não. Vou lá, gente. Viu? Eu sou melhor que você. Ó. Ó lá, eu vou passar. Eu abri a porta pra tu. Ah, tem aqui. Corrido de andador, velho. Pera, 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 pera. Deixa eu ver eu contra você. Então vambora. Ó, valendo. Ô. Isso não é jogo. Aí. Como você pulou com o andador? Oi? Só no botão de pular. Ah, tá. Meu andador caiu de novo, pegou fogo aí. Eu nunca vi um andador pular. Ó, vamos lá. Você já viu? Esse aqui deve ter suspensão de motoco de trilha. Verdade. Ó o vovô aí, ó. Gente, ó o vovô ali mal-humorado. Não, quer. Quem chegar primeiro é a pessoa mais bonita do mundo. Todo vovô tem a cara daquele jeito ali, ó. Quem chegar primeiro é a pessoa mais bonita do mundo. Você tá brincando, é sério? Quem ser a última é a pessoa feia. Beleza, então. Ah, já caiu. Já caiu. Vou ganhar. Ai, meu Deus. Você acha que a gente tinha acabado aqui, ó. Eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Olá, gente, ó. Fomos bem. Pronto, ganhei. Mentira. Aqui, ó. Cadê? Cheguei. Mentira, você é do começo. Aqui, ó. É o final? Sim. Vamos lá, então, meu irmão. O que é que sai desse trem? Você tem que continuar andando, né? Como? Você já saiu, não já? Não, tô aqui. Espero onde você é. Peraí. Tem uma hora que dá pra... Tem que ir com a motoquinha. Vai! Não pode atrapalhar o passo. Agora você tem que ir rápido aí. Isso, beleza. Pode ir embora que a motoquinha desce. Eu, eu não. Mas você... Aí, aí. Já fui esmagado por alguma coisa que tava ali, velho. O que foi aquilo? Sei lá se você que me pegou também. Ah, é uma bola. É uma bola de ferro. É aquele negócio que eu tinha perdido várias vezes antes. Você lembra? Ah, sei. Se esconde. Ah, é o rolinho de lã da vovó fazer o seu crochêzinho. Poxa, como todo morreu? Ó, eu passei. Ó, já tô cá dentro já, mano. Novelo de lã da vovó. Me espera aí. Vou te esperar aqui. Eu tô esperando só a bolota passar. Nananana, eu tô aqui na frente. Uh, sai de novo. Não vou dar mole, não. Aqui na minha visão, você quase foi pego. É. O último desafio, Lucas. Chegamos no último desafio e agora, pelo jeito, nós vamos ter que enfrentar a vovó pra valer. Essa vovó já participou do exército. Ah, agora eu gostei. Eu tenho que pegar uma bazuca agora. Agora... Ah, é de cookie. Vovó, você quer cookie? Ó, a minha lançadora... Peraí, deixa eu ver aqui, galera. Ai, meu Deus, isso. Cadê a vovó? Ai, ai. Invasão vovôs. Ah, são várias. Ai, meu Deus, tô muito perto aqui, ó. Ih. Me pegou. Galera, vamos ver quem vai conseguir matar mais vovó primeiro. É, vamos ver quem vai ganhar. É hora de fazer essa vovó ficar com o colesterol lá em cima, de tanto comer doce. Ah, não é colesterol, não, não é... É o nível de açúcar da vovó vai subir. Vem cá, eu vou pra cima. Toma. Isso. Toma, vovó. Ó, eu vou pra cima, tem que ir pra cima delas. Tem que ser espéria. Ah, ah. Ai, Lucas, não atrapalha, não. Não atrapalha, Lucas. Não atrapalha. Não é justo. Não é justo. Se você... Ó, acabei com elas. Espera, me espera. Me espera. Me espera, por favor. Galera, deixa eu tentar passar pro Lucas. Eu vou tentar pelo teclado, né? Meu pai tá com uma cara séria. Peraí, tá tensa, cara. Tá tensa. Você não pode ir pra cima delas, não. Ai, tem muita vovó aqui, cara. Talvez no canto que eu tinha te... Peraí, ó. Vou arrumar uma estratégia aqui, ó. Ah, tem uma estratégia. Em vez do C.I. Ai, me morri, cara. Pera, pera, eu já tenho uma estratégia. C.I. de ré? Não, não, é uma outra. Porra. Peraí, depois, quando ter todas aqui, aí eu vou matar todas. Ah, entendi. Aí eu vou ir. Você vai ter que fugir de ré, então. É. Eu acho que já dá, Lucas. Cara, sua estratégia é boa, tá? Vai, Lucas, seu nível de vida. Você foi espertão, cara. Eu acho que vai estar certo. Essa estratégia é boa. Essa estratégia militar sua é boa. Vamos lá, G. Uou, ele conseguiu, garoto. Tralei. Uou. Vamos lá. O grande prêmio, um potão de cookie. João Batista. Ai, meu Deus. O que é isso? Volte aqui, João Batista. Você virou o guarda? Volte aqui, João Batista. Você virou o guarda? Não, eu virei também. Eu tô em cima do tenhado. Beleza. Será que os outros ficam com medo de aparecer perto deles? Não, não é só a vovó, tem o guarda. Olha lá, ele ficou com medo. Menino, ele tá com medo. Ele tá com medo. Olha lá, vamos ver se ele vai ficar com medo. Tá correndo de nós, Lucas, olha. Vem cá, vem cá. A gente é mau. 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 Galera, é isso aí. Deixe seu like e se inscreva no canal. O jogo é da hora. Isso mesmo, tchau. Tchau, gente. Deixa o like ou se não esse policial a vovó vai puxar seu pé. E nunca mais você vai comer cookie. Isso mesmo. Se inscreve e deixa o cookie.